I remember you, you make me stronger, can't go without my soul, remember, remember, I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we tell you What's up guys, I'm Alex, and today we're here for another video of corrida hacker on the channel, that mini game that Nua always loses, because it's horrible, but it's the thing, guys, today we're here with everyone to make a corrida hacker tematized by SCP-096, which is that creature just aterrorist, a tormentor, aterrorist again, and you won't lose, guys, can't forget it, Nua always loses Like Alexei Alexei Mano, mano, não é possível, você me ama, não é possível Mano, não soa muito Eu tava querendo dinamia, o cara não falou de mim Eu vou explicar, é que todo episódio que a gente faz de corrida hacker, o Nua sempre tem que ser zoado, é tipo, entra no canal do Nua, entra no canal do Alexei e tem que zoar o Nua, é isso, não pode ter vídeo sem zoar o Nua Alexei, quando você tava falando das características, achei que você tava falando do Nua Não, era, só que ele não entendeu, né, Zex, só que ele não entendeu Eu ia falar Vou te falar, o Alexei, vou te falar que o Luiz tá me superando, hein O Luiz? O Luiz tá me superando, todo vídeo ele tá perdendo Meu Deus, tá mais gente, tá mais, dá verde aí, dá verde aí, dá verde aí, vamos começar a corrida Gente, vamos dar verde? Eu esqueci Muito obrigado, muito obrigado Tutorial não, não tem tutorial, não tem tutorial Pode falar, Foco, pode falar, Foco Diada Vamos no terceiro Tutorial É, tu se esqueceu de citar uma coisa Qual coisa? Meio que nem o Nua, o SCP Enfim, vamos lá, terceiro aqui, vamos lá Mapa, Lacto Forest, vai, todo mundo seleciona pra gente começar agora essa coisa E o Nua vai ficar em último, né, Nua, como sempre, né, Nua Aê, gostei Ó o Renu, Luiz, depois de posto na tua cara, Nua Tá feliz aí? Meu Deus, eu toquei uma bigorna no Luiz e a cabeça dele ficou com a cara Ainda bem que ninguém te perguntou nada Nua, resposta pra burra eu dou de graça, né Vai deixar, amor Caramba, mas ele tem eu Eu tenho isso Tá em primeiro, rapaziada, falou Uuuuuh Olha isso, Alex, é O Jogo tá convenendo Ai, vou falar, né, mano Da bem que vai perder a turma Opa, não, não, não Não, não Uuuuh Luiz, Luiz narra a partida Felito? Luiz, eu narra a partida Cala sua boca aí e fica quieto Nossa, vai deixar, Luiz Toma Se eu fosse você, eu não deixava isso acontecer, viu, Luiz Eu não deixava isso, se eu fosse você Se eu fosse você, Luiz, eu pegava aquele Enderman e tacava na cabeça dele, mano Aquele Enderman que rouba item Dá uma cabeçada nele, Luiz, essa cabeça quadrada Eu já não tenho ele aqui Aí, filho, cruz credo, não vou aguentar, né, filhão Olha lá, mas se ele pega pra dar uma cabeçada no Luiz Haja a Noah, viu, filho Haja a Noah Nossa, o Luiz Nossa, o Luiz é tão derrotado que tá atrás do Zex, gente Nossa Senhora do céu É que o Luiz não é o pior Eu vou passar o cara mais feio daqui Vai deixar a Luiz Nossa, falou de você Não, da hora que um joga pro outro A Dona joga pro Falco, o Falco joga pro Luiz O Leio joga pro BK, o BK joga pro Cyrus Eu ia jogar no Noah, véi Eu ia jogar no Noah Nossa, eu vou deixar o Noah Os caras querem me focar, mano Os caras querem me focar, mano Os caras querem muito fãs do Alex aí pra me focar, né Pelo amor de Deus Não, não é que você tem que ser focado mesmo, mano Você merece ser focado Quem matou o Zex? Quem matou o Zex? Mano, quem que foi o imbecil? Quem que foi o imbecil que tá com esse negócio? Tá em mal, Zex Eu te amo Obrigado, mano Obrigado, mano Mano, eu tô quase morrendo, rapaziada Para! Eu tô com um coração Eu tô com um coração Mano Quase eu matei Foi mais de vocês, né meu? Pera aí, só pra saber Quem que tá atrás de mim aqui em segundo lugar? Ah! Foi o Reis O Reis? E quem que tá em terceiro? Ah, mano Ah, o idiota do BK fica botando veneno Animal Só pra saber se... Ai, viu, caiu no Alex aí, toma Só pra saber, sim, rapaziada Ah, não, que derrota Não que eu queira zoar, mas quem que vai... Ah! Mano, quem que foi o IBC que me matou, véi? Eu Eu mesmo Vem cá, Zex Vem cá, que você vai ver agora Tu vai ver agora Só pra saber, sim, rapaziada Quem que tá em último nessa bagaça aí? Só pra entender Luiz Eu não sei Não é eu, não é eu, não é eu Eu que não é eu Rapaziada, cês tão ligado que quem tá aí o último tá atrás do Noa, né, mano? Cês sabem, né? Ah, é meu, né? E o Noa não tem uma forma muito boa no correr da hacker, tá ligado? Vou ficar quieto, mano, vou ficar quieto mesmo que eu... Eu sou burro, mano Eu tô aqui com uma indústria, eu rir, véi Tá bem, ganhou! Quem que foi, ó? Um IBC que me matou, deixou o Reis ganhar lá O Reis tá em primeiro agora Quem que foi? O Reis? Ah, não, você respeita Aí, ó, ganha e segura, tá bem, trouxa Cadê? Deixa eu ver como é que o pessoal tá Deixa eu ver o Zex Nossa, o Zex chegou em terceiro, pecar, coito! Cadê? Eu quero ver o Noa Me tira que o Zex chegou em terceiro Vem cá, você deixando que passar Nossa, ele perdeu ainda, Noa Quinto! Ele... Eu cheguei quinto, eu nem sei Eu cheguei Eu cheguei O que que tá agora? Ô, Luiz, é recorde, Luiz! Calma a boca aí que eu tô em sétimo, queridão Nossa, eu tô em posição boa, gente O melhor é que ele falou sétimo Como se fosse, ó, meu Deus, tá ligado? O sétimo foi em primeiro lugar É horrível É tudo primeiro, né, gente, pelo amor de Deus Tá É que ele foi do Falco, né? Vamos ver, então Reis ficou em primeiro, eu fiquei em segundo Sáris em terceiro e BK em quarto Cadê o Noa na classificação que eu não tô vendo, Noa? Não entendi, Noa O que aconteceu? Então, ninguém te perguntou, né? Vamos lá, vamos lá, rapaziada Vamos agora aqui pro Magna Desert Que esse aqui eu sou bom Esse aqui eu gosto Esse segundo é da hora Esse aqui, ah, intermediário Intermediário é bom Que tutorial, Noa Que tutorial, rapaziada Você quer tutorial, não? Você quer tutorial? Quero Não, tutorial, não, não, não Não, eu não vou dar uma resposta Não, não, não Não vou dar uma resposta, não Vai, então eu seleciono Esse segundo intermediário Vou raquear o mapa aqui, rapidez Oi, Bolu, vamos lá, vamos lá Cadê? Quero ver, eu quero ver agora O que vai ser o último de novo, hein? Mano, o último sempre recebe o papel De poder ser zoado, tá? Não pode esquecer disso, não Quem chegar aí último tem que ser zoado É tradição aqui da corrida Não, o Noa já Não, mas o Noa não chegou em último Eu tô caindo no lindo, gente Alguém me ajuda É porque o Noa já é zoado normalmente O Noa já é clássico zoar, tá ligado? Não pode Sou a sua tia, eu sou o truco Ó, não fala assim dela Não fala assim dela Uou Tô passando Uou Como se embora Como sempre, né, Sérgio? Como sempre, né, Sérgio? Eu vi isso aí Aí o Sérgio Alex é aqui bem na frente pleno, né? O Noa tá na frente? O Noa tá na frente? Mano Mano Ô, não queria falar não, rapaziada Mas tem uma galinha atrás pra vocês aí, mano Noa, que viola Aê, falou Tô passando aqui seus trouxas Mano, tá ficando sem graça, rapaziada Tá ficando sem graça Sempre eu tô na frente, mano O Sérgio tá com a bomba Sempre eu tô na frente dessa bagaça Cadê? Deixa eu ver O Luiz é muito burro Ele é esse É o quê? Eu tava aqui e não sabe O ponto em mim Podemos ver que o Luiz Quer ganhar, né, rapaziada Ainda bem que o Luiz Quer ganhar o jogo, né, mano? O Luiz quer ganhar Eu tô em terceiro, tá bom? Opa Parabéns Boa, Luiz Você é bom Grande posição Parabéns Eu sou o Luiz Só quero ganhar do Noa Ai, eu sou o Luiz Eu sou o Luiz Eu quero ganhar do Noa Eu quero ganhar do Noa Ai, eu sou o Luiz Eu sou o Luiz Eu sou o Luiz Rapaziada Tô dando a volta nos X, mano Ô Sex, olha pra trás aí Eu tô lagado Eu já usei, você é desculpa Já usei, já usei Ele é boa, ele é boa Ele é boa Nossa, eu e o Luiz passamos Do Sábio que nem 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 um chato Eu e o Luiz passamos do Sábio que nem um chato Olha aí, Luiz Ah, bem foio, mano Ah, mano Tem um IBC que tá colocando galinha No meio do negócio Cheguei Pronto, já foi Já foi Quem é que vai ser o segundo? Luiz ali O Luiz Meu Deus Meu Deus Vocês deixaram o Luiz Ganhado os seis, rapaziada O Luiz O Luiz O Luiz Cadê? Deixa eu ver O Luiz caiu O Luiz caiu O Luiz caiu Olha que sei Uma vez na vida, né Uma vez na vida Não, uma vez na vida Sempre acontece Cadê? Deixa eu ver o Zex O Zex tá ali Cadê o BK? O BK, por que você não vai pelo outro lado? O outro lado é mais rápido, bobo Por isso que... Aí ele volta Ele vai voltar Aí ele volta Deixa eu ver o Raze Cadê o BK? Caramba, mano Aí o Zex terminar agora Aí o Zex chegou em sétimo Cadê o BK agora? Falta o seu BK terminar? Falta Ué Ué Aí é só o BK, só o BK, só o BK BK Você tem exatamente 30 segundos pra chegar até a final Então você vai tomar o ULC Ele vai chegar, vai chegar Meu Deus Meu Deus do céu Não é possível, véi Nossa, ele vai morrer Aqui, ó Aê Bate palma, bate palma Parei, eu não vou usar mais o Nua não, mano Perdeu a graça Agora a graça é só o Raze Não dá, não dá O Raze é bom, mano O Raze ele... Ah, não, é o BK, BK Foi mal, que eu fudi É o BK que é ruim do negócio Ah, bom É, então o Nua O Raze, o Raze Então, ó Terminou eu primeiro Luiz em segundo Cyrus em terceiro Noazinho em quarto E agora vai ser a última, né Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver Vai ser... Vamos nesse expert aqui, ó O segundo, o segundo é massa O segundo é legal Cadê o tutorial, rapaziada? O segundo é massa Quetorial, Nua Quetorial, Nua Que isso? Ninguém joga tutorial aqui não, Nua Aqui é só pra pessoas boas Entendeu? Aqui é só pro player Ué, coloca aí o segundo O pro player Vai pro papel Vamos lá, quero ver agora Quero ver agora quem vai ganhar essa bagaça Quero ver quem vai levar a vitória pra casa Porque tá difícil, mano Não tem quem compete, gente A graça era zoa ou não Agora trocou Agora o BK Que é bom ficar zoando Que o BK chega em último Ô, só pra saber, assim Não sei se tem noção Que vocês estão perdendo pro Luiz, né, gente Só pra... Eu tô caído no link Só pra saber, assim Não, mas aí ele foi... Não, mas aí ele foi... Ele foi porque o Saia me atrasou no negócio Não, não Não, esse aqui é horrível, velho Não, não Não Vou deixar a galinha postura atrás de mim É, você é zoado, gente Uu, 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 uu Nossa, o ele é burro, hein? Vai! Tá louca. Oxe, agora que você foi perceber. Mano, eu tô olhando aqui atrás... Ah, não, tá acidente assim, eu já falava que tinha ninguém atrás de mim, mas tem muitas pessoas atrás de mim. Até demais. Fica falando aí que não tem atrás. O Zex todo lagado aqui, travado. Muito bom. Você deu uma volta no Zex? Você deu uma volta no Zex? Ele tá lagado, ele tá travado ali. Tô passando, uhuuuh! É, né, Zex? Fica bizuando agora, eu. Gente, eu morro na minha própria armadilha. Boa, tá vendo? Amadilha, rapaz. É igual diz o ditado, o Falcon. Tudo que você faz, volta pra você. Tem seis dias de ditado, tá ligado? Tem seis dias de ditado. Gente, eu acho que eu tô... Eu tô tão na frente do pessoal que eles não tão passando, velho. Que que é isso? Eu acho que o ditado tá errado, ó. O Falcon, o Luiz... Filha da mãe! Fui eu, é isso. Ô, o Zex, o Zex, o Zex. Ô, pra você ter noção, eu do F5, não aparece ninguém aqui, mano. Tá liso aqui a passagem pra mim. Eu tô brincando, Reis, calma! Tchau! Eu acho que era pra ser o ditado. Tudo que vai, volta pro Alexei. Ué, mas tô em primeiro. Ué! Alexei que era pra ser ferrado. Ué! Peraí, então você quer dizer que você quer meu mal, Falco? É isso que você quer dizer? 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 Tô em primeiro aqui, ó. Tô primeiro aqui, trouxão. Você não consegue. Você não consegue nem com teu mal. Você consegue passar. Cadê o Nô? Cadê o Nô? O Nô já terminou? É, eu... Eu... Olha que cê... Eu pegando o corta caminho que caí, velho. Os caras não me passam. Os caras não me passam. Mano, eu tô andando aqui, tipo... Tipo... Os caras não andam. Os caras não me passam, os caras não me passam. Olha o Luiz, todo derrotado. Cadê? Deixa eu ver o Luiz. Que cara chato. Se o Zex ainda tá na segunda volta. O Zex tá lagado. O Zex foi eliminado por quem? O Zex tá lagado. Agora o Luiz. O Falcon. Eu não entendo não, porque ele tá ruim mesmo. O Zex perdeu com o Falcon. O Zex perdeu com o Falcon, Alexei. Cadê o Falcon? O Falcon tá ainda? Eu já venci. Me... Falta só você, Zex. Ih, Zex. É, gente. O Zex tá lagado. O Zex tá lagado, rapaziada. O Zex tá lagado. Vamos ter que esperar agora. Aí, o Zex chegou. Ficou eu em primeiro. Reis em segundo. Salles em terceiro. E nós em quarto. Olha nós em recorde isso aí. Eu não sei. Chegar em quarto. É recorde, né? Não tapa na sua cara. Vamos louvar esse lá, Alexei. Não, o segundo é bom. Intermediário. Difícil que é bom. O de gelo também é da hora, viu? Não, mãe. Não vai ser ruim. Não vai ser ruim. Mas é fácil. Vamos nesse intermediário que é mais difícil. Esse segundo aí, ó. O Highlight City. Esse é mais difícil. Mas se for fácil, é melhor pro Luiz ganhar. É pro Luiz, né, Noa? É pro Luiz ganhar, né, Noa? Ah, pra mim, né? É pro Luiz. É pro Luiz. É porque ele é cafeculê. Aham. Eu já escutei essa aí. É a mesma coisa. Eu sou pior que o Noa. Nossa. Oxi. Oxi. Que hoje que é que você é, Noa. Então tu é ruim, foco. Mas o Luiz é pior ainda. Vai, vamos começar então. Vai, rapaziada. Essa aqui eu acho que é a última. Então quem ganhar, ganhou. É isso. Pronto. Resolvido. Vai. Uou. Mano, você... Tá pica, rapaziada. Dá F5 aí. Olha a trouxa atrás, mano. Sai, 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 sai. Uhul. Vou deixar você passar na minha frente, minha. Viu, Noa? Vou deixar você passar na minha frente. Marca galinha aí pra todo mundo aí, seus trouxos. Pode esperar. Uou, é verdade. Tá com o negócio que atrapalha eles. Vai. Uou. Não. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso. Boa. Trouxa. O Luiz fica todo feliz que eu me passei. Fica meu. Ai, ai. Tô passando, tô passando. Nossa senhora, vocês tão longe, rapaziada. Tô olhando aqui no F5, mano. Vocês tão muito longe, velho. Eu tô em sétimo lugar. Não, é recorde. Não, sétimo lugar é bom, relaxa. É muito bom. É bom, bom. Nossa, que pilantra. Dex pilantra. Que que ele fez? Tacou um flash em mim, pilantrão. Nossa, Zex. Você tá certinho. Eu faria o mesmo se fosse você, Zex. Olha aí, ó. Não tem flash nesse jogo, ué. Igual do que tinha. Tá. Enfim, galera. Tô aqui na... Nossa, mano. Vocês tão muito lerdo, velho. Eu tô olhando aqui pra trás. Tem ninguém atrás de mim. Ninguém te perguntou, né, Alexei? Continua lerdo, Noah. A pessoa não perguntou. Não quero saber, mas... Continua lerdo. Ninguém te perguntou. Continua. Continua. Quem matou o Luiz? Muito obrigado, Reis. Você é o cara. De nada. Mano, pode cagar. Parece que temos um substituto pro Noah, rapaziada. O Noah é mais o pior do que o da hack. Agora é o Luiz. É isso, Luiz? Que eu tô entendendo? O Zex tá teleportando aqui, Alexei. Não. Olha que filha da mãe. O Zex, eu entendo. O Zex tá lagado. Agora o Luiz e o Noah não tão, não. Tão de boa. Eu não tô lagado e tô chegando na chegada, né? De frente. Jura? Onde que você tá chegando na chegada? Na chegada? Acho que era tranja, né? Nossa, mano. Ô, Zex. Parabéns. Ainda bem que ele tá chegando na chegada, né, rapaziada? Imagina se ele não chega. Vou chegar na caça e já vou falar disso. Mano, que coisa chata. Meio coração, Alexei. Vem o coração. Quem que é isso aqui que eu vou dar a volta nele? É um BK. Um BK. Nossa BK é recorde? Nem vai dar tempo. Eu cheguei primeiro. Deixa eu ver quem que tá aqui, ó. Segundo, vem o Reis. Boa! Segundo o Reis. O que que vai vir em terceiro, rapaziada? Deixa eu ver, vai. Eu tô com meio coração. Zex em terceiro. O que que tá atrás? Noem em quarto. Vou esperar, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Olha aí, mano. Nua zoando na cara de vocês, rapaziada. Nua zoando na cara de vocês, mano. Luiz chegando em quê? Luiz chegando em quinto. O Sairo está em último, rapaziada. Não, não. O Gui me matou, Gui me matou. Vou passar o Sairo no ranking. Deixa eu ver então. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Gostei, gostei. Sobrou o quê aí? BK e Falco? Deixa eu ver. BK? BK, como sempre, representando, rapaziada. Tira! Como sempre, representando. Eu morri demais, gente. Fazendo meu nome aqui, né, rapaziada. Valeu, é nóis. Meu! Falco chegou. Cadê o BK por último de novo? Tá vindo, tá vindo aí. Aqui, ó. Vai, BK! Vai, BK! Tadinho, tadinho. Pá, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. BK é bom, rapaziada. BK é bom, BK é bom. Muito bom, ele é muito bom. BK é o melhor ever. Todo mundo bate palmo pro BK, rapaziada. Bate palmo, BK. E é isso aí. Muito obrigado. Bate palmo pra ganhar todas as partidas. BK é o melhor que tem, rapaziada. Não tem melhor. Você é o zica, mano. Tá, pega! Eu com 38 pontos, o Reis com 29, Sairos com 21 e o Nolar na derrota. Ai, mano, novamente o Nozinho na derrota. Nozinho, quanto você vai ganhar, mano? Só pra entender assim. Eu tô tentando esperar ainda. Tá ligado? Seu vídeo eu não quero ganhar, não. Eu tô na espera. Mas no vídeo todo mundo você não ganha? Eu só não meu? Seu vídeo eu não quero ganhar, não. Rapaziada, tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ficar aqui na espera do Nozinho ganhar uma partida. Quem acha que ele vai ganhar alguma algum dia, comenta aí. A gente aí confia. Eu acho que não vai ter no comentário, né? Mas confiamos em você. Comenta aí, rapaziada. Quem acha que eu não vou ganhar alguma, tá? Porque é o seguinte. Esse vídeo de corrida hacker vai chegar no final. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem curtiu e quer mais vídeo, deixa o like agora. Se inscreva no canal. E ativa o sininho pra mim que é muito importante, tá? Porque é o seguinte. Eu mando nessa e fui!